Acumulador é encontrado morto dentro de casa em Piracicaba. As buscas foram feitas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em meio a toneladas de lixo. Foi em meio a muito lixo que o corpo do catador de recicláveis de 52 anos foi encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil em uma casa na Rua Elicegina, no Jardim Alvorada. A dona Márcia, uma das moradoras mais antigas do bairro, sentiu a falta do amigo, que não saía de casa desde segunda-feira e decidiu acionar o Corpo de Bombeiros. As buscas começaram ontem à noite. A Semai veio trazer a conta de água e deixou no portão dele. Eu fui buscar meu neto no Vila Sônia. Aí eu cheguei às seis e meia, a conta estava lá e ele não costuma deixar assim. Aí eu peguei, vi a conta de água e falei, tem alguma coisa errada. O Paulo, ele sempre estava para fora, ele saía pegar a reciclagem dele, aí ele voltava e ele almoçava ali sentadinho no portão e ninguém viu ele. E no sábado ele tinha comentado que ele estava sem paladar e que ele não estava muito bem. Aí meu filho falou com ele se ele queria ir no médico e ele recusava a ajuda. De acordo com o diretor da Defesa Civil de Piracicaba, Odair Luiz, as buscas foram demoradas por causa da situação da casa. A prefeitura enviou equipes e caminhões para remover o lixo e liberar o acesso ao imóvel. Começamos a abrir as portas da casa e retiramos esses materiais para chegar, tentar localizar essa pessoa. A casa está cheia de materiais inservíveis, está até o teto, inclusive tem material no telhado, todos os quartos são notados. E a gente foi abrindo caminho, abrindo caminho. Os moradores da vizinhança relataram que fizeram várias chamadas à prefeitura de Piracicaba, mas o morador da residência sempre se recusava em atender. Odair explica que só poderia haver intervenção na casa, com autorização do catador ou com determinação da justiça. O município informa as zoonoses, abre o ciclo meia, a zoonose faz uma investigação e pede uma autorização para a jurídica para ver se vai poder entrar no imóvel. Se tem o consentimento do morador, é mais fácil. No caso hoje, a gente pediu o consentimento das irmãs dele, para a gente poder entrar e fazer a limpeza. A síndrome de acumulação compulsiva é um transtorno mental caracterizado pelo acúmulo de objetos, mesmo aqueles sem utilidade. Ela afeta 2,6% da população mundial, em sua maioria, pessoas com mais de 60 anos, segundo a Associação Americana de Psiquiatria.